Pensou em moda masculina? Pensou em luxo Jacutinga? Aqui tem a maior e a mais completa linha de vestuário masculino. Você sai completo aqui, vestido da cabeça aos pés. Você encontra sapatos, meias, cuecas, calças, moletons, camisas, camisetas, tudo, mas tudo de moda masculina e das melhores marcas. Dá uma olhada! E agora aqui na Luxo Jacutinga você encontra um espaço personalizado para você homem. Tudo que você quer e gosta você encontra aqui no andar superior. E aqui na Luxo Jacutinga você também encontra a moda plus size. A Luxos tem uma parceria com a marca Cosma. E aqui você encontra blusas, calças, camisas, tudo, mas tudo mesmo para quem é plus size. E a moda feminina aqui na Luxos? Você vai amar os lançamentos e novidades e você também sai daqui vestida da cabeça aos pés. Dá uma olhada nas coisas maravilhosas que a Luxo Jacutinga recebeu. E você encontra aqui no piso inferior a moda feminina e moda plus size e no piso superior a moda masculina. E além de tudo isso que você viu, a loja Luxos tem uma novidade. Que novidade é essa, Cláudio? Pessoal, é a roleta da sorte da loja Luxos, tá? Você roda ela e cada número corresponde ao brinde. Quer dizer, a pessoa além de estar com preço bom, parcelamos no cartão sem juro, pode sair com um brinde da loja Luxos, tá? E quem quiser acompanhar mais as novidades que chegam na loja, como que faz? Poxa, nós estamos com uma rede social forte. Entre toda a rede social, estamos com 150 mil seguidores. Seja você mais um, acompanhe, tá? Facebook, Instagram e você vai acompanhar diariamente as novidades. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.